Antes de entregar o certificado, eu vou passar uma... Vou dar uma palestra rápida aqui pra vocês. Parecendo com quem ganhou no primeiro trimestre. É a mesma palestra, mas muitas pessoas são novas aqui, não assistiram a palestra. Eu acho interessante. E quem já assistiu também, eu acho interessante assistir novamente, porque é uma palestra que é exatamente o nosso assunto, que é o estudo, tá? É o aprendizado. Será que tem que ficar apontando pra lá? Pessoal, isso aqui é o slide, que está bem ruim o slide ali, né? Acho que o jatachorro está muito bom. Aqui ali, resume bem a palestra, tá? O que eu quero dizer com aquilo ali? Em sala de aula, pessoal, ninguém aprende nada em sala de aula. Aí todo mundo toma um susto. Ninguém aprende nada em sala de aula. Em sala de aula, o aluno entende a matéria. Ele aprende a matéria quando ele está o quê? Estudando sozinho. É o estudo solitário, após a aula, que faz o aluno realmente aprender. E é durante a noite, dormindo, é que ele fixa somente o que ele aprendeu, não o que ele entendeu. Por isso que o importante, o mais importante, é o estudo solitário após a aula, que ele está estudando sozinho lá, ou com um amigo, estudando a matéria que foi dada naquele dia. Então, nesse início de palestra, eu vou falar exatamente sobre isso, tá? Que o nosso cérebro tem uma pequena memória, uma pequena memória de curto prazo e uma grande área aqui de longo prazo. É como se fosse fazer uma analogia com o computador, é a memória principal do computador, que se chama RAM, e uma grande área aqui, uma memória de longo prazo, que é o HD. Quando a gente precisa armazenar alguma coisa para ficar muito tempo, a gente tem que armazenar onde? No HD. Então, o objetivo é esse. Durante o dia, pessoal, tudo que você lê, as mídias sociais, revistas, jornais, a aula, a própria aula, vem tudo aqui para a sua memória de curto prazo. Então, essa memória de curto prazo, enche durante o dia. Todas as informações que você recebe em sala de aula, vai tudo aqui para a sua memória de curto prazo. Só que quando você dorme, quando você dorme, essa memória, tudo que está, a maioria das coisas que estão aqui, vão para onde? São excluídas, vai para a lata do lixo. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Quando vocês estudaram muito durante o dia, chega a noite, na minha cabeça não cabe mais nada. Não consigo aprender mais nada. Minha cabeça lotou de informação. Esse encheu de informação.